Quarta-feira e uma imagem que enche os torcedores do Fluminense de esperança e confiança. O Fluminense já está nas páginas, né? Mundial, porque Barcelona, Paris Saint-Germain, todo mundo quer o Thiago Silva e ele veio para o Fluminense, imaginou? A manchete do dia seguinte, então, já está preparada. Calma, tricolores, ainda não será dessa vez que Thiago estará de volta. Ele escolheu as laranjeiras para treinar, mas agora o zagueiro é um ídolo mundial. E aí, chegar perto do craque fica difícil até para os jogadores. Não, não, eu não consegui não. O pessoal está tudo em cima dele ali. É a primeira vez que eu estou tendo contato com ele, mas não consegui falar nada com ele. Fiquei muito feliz de ver ele. Thiago Silva trabalha até nas férias. Para evitar lesões na temporada europeia e pensando nas Olimpíadas de Londres, o zagueiro tem seguido uma rotina de exercícios. E logo no primeiro dia teve uma companhia especial. O ex-volante tricolor Marcão, que se prepara para o jogo comemorativo pelo centenário do Fla-Flu. A gente está aproveitando, né? Pegando um pouquinho do carinho, botando papo em dia, ajudando ele aqui no trabalho no que for possível. É sempre bom estar perto dele. E ainda mais aqui na nossa casa, nas laranjeiras, é sempre muito bom. Pelo menos assim os tricolores puderam rever os ídolos, relembrar bons momentos e, por que não, sonhar em ver o monstro novamente com a camisa tricolor.